Música Show the world where you're from Show the world where you're one Música É meu, é seu Hoje é tudo nosso Quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar É pra mostrar que eu posso Torcer, chorar, sorrir, gritar Não importa o resultado, vamos travassar Put some lights on, please stand And let us have a sound Show the world where you're from Show the world where you're one Música 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 Música